Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim, em mim. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim, em mim. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim, em mim. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim. Até a consideração me abandonar. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim. Em minha intimidade, você vai descobrir algo esquisito em mim.